A maternidade é um momento especial, né? Pra mulher, pra mãe, são muitas alegrias, mas também muitas dúvidas, muito sufoco, muitas compensações. E aí, como é que faz pra lidar com esse turbilhão? E principalmente, como não perder a identidade feminina? Eu não sei, por isso que está aqui comigo a psicóloga e coach Liliane Pimentel. Liliane, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Liliane, agora a gente fica pensando, ai, parece tão simples, mas acho que a partir do momento que uma mulher é mãe, que ela mistura o ser ela, ser individual, como cuidar de um ser que depende totalmente dela. É difícil separar, né? Ser mulher, tem um limite, tem uma linha que a mulher precisa ficar atenta pra não fazer essa mistura e perder a feminilidade? Tem, tem. E assim, esse é um assunto delicado, é um assunto muito abrangente e é muito subjetivo. Porque quando a gente fala de maternidade, a gente está falando de uma série de questões que vêm por trás da maternidade. Porque nós mulheres, nós somos primeiro mulheres pra depois nos tornarmos mãe. Mas a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente tem essa dificuldade de separar a mulher, a sexualidade, o trabalho, os relacionamentos, a vida conjugal, os relacionamentos familiares que a gente tinha antes. Então, é muito difícil fazer essa separação. E no consultório, a gente recebe muito essa demanda, porque as mulheres vêm nessa necessidade de buscar ajuda pra compreender esse momento que elas estão vivendo. Porque a maternidade, a gente costuma dizer que o puerpério, principalmente, é um momento de passagem, de transição. Então, a mulher, antes de ser mãe, ela era uma mulher. Depois da maternidade, ela vai ser uma outra mulher. E é muito difícil, muitas vezes, pra mulher conseguir se encontrar nesse momento de transição e fazer essa separação de identidade, né? Da mulher que eu era antes pra mulher que eu vou me tornar agora e da mãe que está surgindo. Inclusive, eu costumo acompanhar algumas palestras de um pastor que o pessoal deve conhecer, o pastor Cláudio. E ele fala, o homem e a mulher são diferentes. O homem tem lá as suas gavetinhas e a mulher também tem as suas gavetinhas. Só que o homem, quando ele vai falar do futebol, ele abre a gavetinha do futebol, fala daquilo, mudou o assunto, ele fecha, abre a outra gavetinha do outro assunto. A mulher não, a mulher deixa todas as gavetinhas abertas e quando está acontecendo a conversa, ela pega um daqui, um daqui, outro ali e faz a mistura. A gente consegue. Nesse momento, é isso que acaba impactando na nossa vida? A gente não consegue separar tão bem assim, a gente mistura mesmo. É muito difícil fazer essa separação, justamente porque assim, a partir do momento que a gente se torna mãe, a nossa tendência é ter atitudes muito mais maternais. Com o filho, ali da relação simbiótica com aquela criança que acabou de chegar, mas também com as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente tem essa tendência de querer abraçar mais as coisas e a gente tem uma pressão externa também, social, da cultura que a gente vive, do meio que a gente cresce, da forma como a gente é educada, para corresponder a todas essas expectativas. Tanto é que quando a mãe vai comprar alguma coisa para a mulher, ela pensa, será que meu filho não está precisando de alguma coisa? Daí compra para o filho ao invés para ela, né? É muito comum isso acontecer. Isso envolve culpa? Como lidar com a culpa materna? Porque a mãe é um ser, né, que sempre acha que está carregando um saco de culpa. Exato. Eu até costumo dizer assim, que o nome é mãe e o sobrenome é culpa, ou seja, mãe, a culpada. Porque a gente carrega muito esse peso e hoje, como a mulher, ela está muito inserida num momento diferente do momento que as nossas avós viviam, então a gente tem toda essa pressão para corresponder no trabalho, para corresponder em outros aspectos da nossa vida e que você tem sempre aquela sensação de estar deixando a desejar. Então, a mulher moderna, ela quer trabalhar, ela quer ir para o mercado, ela quer produzir, ela quer estudar, ela quer avançar na carreira, ela quer ganhar dinheiro, ela quer conquistar a independência e a autonomia, mas ela também quer estar com o filho, ela também quer ter tempo com o filho, ela também quer ver aquela criança crescer. Ser a mãe exemplar, né? Exatamente. Ela quer ser a mãe ideal, mas aí a gente entra numa outra discussão que, assim, uma coisa é o que é possível ser na maternidade e as questões que a gente idealiza. E aí eu te pergunto, Liliane, como fugir ou driblar esse sentimento ambíguo, né? Deixar a culpa de lado e conseguir manter a feminilidade, também manter a sexualidade, porque é bem, a gente estava falando essa semana, a mulher, ela não deixa de ser mulher, só que ela mistura. E aí, como ela faz para se manter feminina, para manter a sexualidade em dia e lembrar que ela existe? Então, primeiro, é preciso, né? Ela precisa aceitar, né? Que depois que a criança nasce, ela precisa de um tempo, que é esse tempo de transição, e a gente precisa aprender a delegar. Delegar a responsabilidade, delegar os cuidados das crianças, né? Contar com a ajuda do parceiro, com a ajuda de familiares. É preciso ter o que a gente chama de rede de apoio, né? É preciso ter pessoas que apoiem essa mulher e ela também precisa se permitir aceitar a ajuda, porque às vezes o que a gente percebe em demanda de consultório? Que a mãe vem com esse sofrimento, com essa culpa, com essa dificuldade, mas que a mãe também tem uma dificuldade em delegar, né? Surge aqueles pensamentos de, ah, mas eu vou deixar com outra pessoa, e será que a outra pessoa vai cuidar como eu cuido? Não vai fazer tão bem quanto eu. Exatamente. Pode ser que essa pessoa que vai ficar cuidando da criança não faça como a mãe faria, mas essa pessoa vai fazer dentro do que é possível pra ela. E a gente também precisa compreender isso e aprender a delegar dentro dessas possibilidades de realidade, não dentro do que a gente idealiza, do que a gente gostaria. Não do que a sociedade também impõe, né? Isso a gente precisa prestar atenção, porque foi esse tempo. Exatamente, exatamente. A gente tem essa pressão externa, tem uma pressão social e é muito importante que a mulher possa se conhecer, entender o que ela sente, de onde vem os sentimentos que ela tem. É muito importante, se ela não está se sentindo bem, que ela possa buscar ajuda, seja ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda pro problema que ela está tendo naquele momento. Porque o que a gente entende? Que é importante a mãe ficar com a criança, mas também é importante que essa mãe esteja saudável emocionalmente. Então, se a mãe está com a criança, mas ela está sofrendo por estar naquela situação, a gente entende que também vai ser difícil pra ela contribuir pro desenvolvimento emocional saudável dessa criança. Então, precisa se conhecer, precisa buscar ajuda, precisa contar com a rede de apoio, pra conseguir fazer essa vinculação, estabelecer esse contato adequado com o filho. Certo. Obrigada, Liliane, por estar aqui com a gente e pelas dicas. Eu te agradeço. Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí